Minhas amigas, dia de diversão, dia de novidades e dia de muita inspiração. Temos hoje provador na Renner, muita novidade. Selecionei suas peças com muito carinho. O link de todas as peças vocês vão encontrar aqui no box de informações, tá? Gente, tem muita coisa linda, viu? Já aviso aqui no início do vídeo. Afinal de contas, a Renner é uma queridinha, né? Não tem como a gente não se apaixonar pelo menos por um lookinho em todo vídeo. Espero muito que vocês curtam. Não esquece de avaliar o vídeo e deixar nos comentários qual look que você mais gostou, tá bom? Bora lá pro nosso provador da Renner. Minha amiga Alegria, vamos começar o nosso vídeo. Esses lookinhos de hoje estão lindos e, assim, muita novidade, né, gente? Renner toda semana tem muita coisa, por isso que ela é aqui o nosso, nossa queridinha, né? Sempre tem vídeo aqui, toda semana, um ou dois vídeos da Renner. Gente, esse conjunto eu experimentei há algum tempo atrás, a calça. Eu não sabia que era um conjunto, mas aí eu fui na loja no dia e tinha também essa camisa. Eu tenho amado essa moda de conjuntos. Eu acho que dá pra você usar o conjunto, dá pra você usar as peças separadas, ou seja, te dá várias opções. Esse conjunto, ele é de viscose, as duas peças, tá? A calça tem uma modelagem diferente. Ela tem uma cintura alta, mas ela tem no cós uma pala bem grande, o que eu particularmente gostei muito, porque acho que dá uma disfarçada na barriguinha, sabe? Então, eu achei bem interessante. A camisa com fechamento de botões, tá? Não é camisa cropped, é uma camisa com comprimento, assim, normal. E a calça, vocês perceberam que ela tem elástico ali na barra, sabe? Ficou uma calça com um estilo mais despojado, parecido com jogger, mas não é exatamente uma calça jogger, né? Aqui pra vocês verem o comprimento da camisa, tá? Manguinhas tradicionais, ela tem aquele estilo, assim, meio que golinha de pijama chique, sabe? Que eu também adoro. Vamos aos valores das peças, né, gente? A calça está custando R$159,90 e a blusinha está R$119,90. As duas peças de viscose, tá? Eu experimentei as duas no tamanho P. Ai, gente, esse aqui eu também amei, viu? Pela simplicidade do look e por ter um look assim, às vezes a gente acha que não vai estar arrumada, mas você vê que um jeans, uma camisa básica, bonita, você tem sim um look arrumado e você pode sim usar esse look pra várias ocasiões. E foi como eu me senti com esse look. A calça tem uma modelagem Mom Jeans e ela tem a cintura alta, né? Toda aquela coisa de uma calça nesse estilo, a perna mais soltinha. Ela está R$119,90. Eu considero esse valor, um valor, assim, muito bom pra uma calça jeans. A blusa é R$59,90 e ela é de... como se fosse de crochêzinho, sabe? De linha e tem elastano, vestiu muito bem. Eu gostei muito da calça, que ela tem essa diferenciação no coste, como se fosse ali um recorte próximo ao bolso. Vocês conseguiram notar? Eu achei que deu uma diferenciada, sabe? Acho que deu um toque especial. Eu gostei muito da blusa porque ela é mais cavada, né? Então, a gente tem ali algo diferente, além de ser uma peça básica. E o comprimento dela é um comprimento normal. A blusa, eu experimentei no tamanho M. Ficou muito bom, viu, gente? Acho que eu nem tentaria o P, porque o M já ficou ótimo. Como é uma peça que tem elastano e tudo mais, o P poderia dar certo, mas o M me deixou confortável. Então, eu preferi. E a calça tamanho 38, que é o que eu costumo vestir sempre na Renner. Aí, amiga, o que eu fiz? Eu peguei a calça jeans, que é bem basiquinha, e aí eu coloquei com a camisa do conjunto, pra vocês terem uma outra visão. A calça também dá pra fazer várias outras combinações, a calça do conjunto, mas eu gostei muito da combinação de cores do jeans com o tom da blusa, né? Que é um tom, assim, laranjinha, né? Mais puxado pra um terra, talvez. E acho que a combinação ficou ótima também. É outro look que eu usaria demais no meu dia a dia, acho que ficou despojado, mas, ao mesmo tempo, trouxe um toque de elegância, né? Porque a gente tem uma camisa ali que tem uma modelagem diferenciada, né? Ela realmente traz esse ar, assim, mais arrumado. Vamos de peça única agora. Eu escolhi esse macacão, que também tá lindíssimo. É uma peça nova da coleção. E eu nem preciso falar pra vocês que eu amo peça única, né, gente? Eu sou aquele tipo de pessoa que, de vez em quando, de vez em sempre, desculpa, não vou mentir pra vocês, não, tem aquela preguicinha de ficar escolhendo e fazendo combinação. Então, a peça única, ela te traz essa praticidade de você não perder tempo pensando, você coloca, e aí você complementa com o acessório e tá tudo certo. Esse macacão tem essa estampa de folhagem, tudo puxado pra esse tom, esses tons mais de outono, né? Uma combinação linda que dificilmente dá errada, viu? Essa combinação de cores é sucesso. Ele é de malha, gente. Malinha com elastano, super confortável, tá? Não tem nada, assim, pra falar desse macacão que tire, né, toda a beleza que ele tem. A modelagem dele é diferente. Você vê pela manga. A manga tem um elástico ali na barra, mas ele é aquela manga que é levemente mais ampla, tá vendo? Porém, não fica aquela coisa exagerada. Nas costas, ele tem esse corte, né, como se fosse um decote, e tem aquele botãozinho pra fechar a próxima nuca, né, que é pra não ficar caindo a manguinha. O valor dele, gente, R$159,90, tá? Esse daí é da Cortelli. Eu experimentei ele em tamanho P. Ficou muito bom o tamanho, extremamente confortável, e é o tamanho que eu compraria pra usar no dia a dia. Menina, eu aproveitei a calça jeans, viu? Já imaginei vários looks com ela. Afinal de contas, uma calça jeans de lavagem básica, não tem como eu olhar uma peça dessa e não pensar em várias combinações. Aí, eu tinha visto essa blusa na sessão da Blue Steel e achei ela muito linda, mas fiquei assim, sem saber com o que combinar. E aí, na dúvida, amiga, se você tá sem saber como combinar uma blusinha, vai na calça jeans, que não tem erro, shortinho jeans. Essa blusa é de lastex, né, em toda a parte do busto. A manguinha é uma manguinha bufante. Você vê que é uma manguinha que tem bastante volume, inclusive, né? E aí, na barra, ela parece que fica como um babadinho, tá vendo? Ainda achei um detalhe super fofo. Acho que deu um ar mais romântico pra peça. O tom do verde, eu amei, gente. É um tom, assim, que eu gosto demais. É um tom que, inclusive, tá super na moda. Eu gostei também do valor da blusa, gente. Ela tá R$99,90, viu? E aí, se você quiser, é aquele tipo de peça que dá pra você usar assim, ó. Ombro a ombro, você levanta a manguinha. Dá pra usar dos dois jeitos. E eu experimentei ela no tamanho M, porque é Blue Steel, então eu fico com medo de pegar o P. Mas o M ficou muito bom. Olha, agora é aquele look, assim, bem diferentão, porém, um look, assim, muito fashion. Eu escolhi essas duas peças, né? Um conjunto também. E o tecido é lese, gente. O lese, né? Eu acho que em uma blusa o lese fica super bonito. Em uma saia o lese fica super bonito também. Mas em calça, amiga, eu juro pra vocês que, assim, eu gostei do conjunto, mas eu me senti um pouco estranha com a calça. Porque ela tem a marcação do forro, então isso eu não gosto, não me deixa à vontade. Eu acho que tira um pouco ali da beleza da peça, sabe? Marcação de forro, pra mim, é um dos detalhes que eu não gosto em peças. Ela tem fechamento com zíper invisível lateral, né? Consegui mostrar pra vocês. A blusa, amiga, linda, assim, nota 10. É aquele tipo de peça pra você fazer várias combinações. Então, assim, eu gosto muito de conjunto, mas se eu fosse escolher apenas uma das peças eu ia na blusa porque não tem erro. Ficou linda, essa manga tá maravilhosa, assim, com super volume. E vamos aos valores das peças, né? Eu falei pra vocês que são peças da Blue Steel, né? E eu experimentei a blusinha no tamanho P também. P, eu acho que o M ficaria até um pouquinho melhor, viu? Ela tá R$139,90 e a calça no tamanho P. A calça, o P, ficou certinho, realmente. Ela tá R$179,90. Então, assim, é uma questão muito pessoal, né? Essa coisa do gosto. Eu acho, sim, que o conjunto tá lindo, mas foram pequenos detalhes, assim, que não me fizeram, não fizeram com que eu me apaixonasse, tá? Mas é pessoal, amiga. Ainda que eu não tenha gostado desses detalhes, eu acho que são peças super válidas e super atuais, uma grande tendência. Eu aproveitei pra usar a calça jeans de novo, amiga. Sério, se você tá precisando de uma calça nesse estilo, essa daí vestiu muito bem. Olha só as combinações que eu fiz com ela. Coloquei a blusinha, acabou que ficou ali a mistura do azul do jeans com o azul da blusa. Achei que ficou uma combinação tão fofa, tão romântica, que é uma combinação, assim, que eu queria pra mim, sabe? A blusa, eu nem falei pra vocês, mas ela não tem nenhum tipo de fechamento de zíper, nem coisa do tipo, porque ela tem elástico atrás. Então, não tem necessidade de fechamento com botão, zíper, enfim. E aí, vocês gostaram dessa combinação, gente, com a calça jeans? Desses looks que eu mostrei com a calça jeans, qual foi que vocês mais gostaram? Me conta. E bom, temos o nosso último look, né? Mas não é porque ele tá no fim, amiga, que ele é menos importante, não, tá? Pelo contrário, é uma peça que eu também amei, fiquei super apaixonada. É um macacão, gente, só que ele é super diferente. Olha só esses detalhes. ele tem a perna mais justa, como se fosse uma leg, não é uma leg, mas assim, me lembrou muito. A manga, eu amei, gente, que é uma manga ali, sem manga, na verdade, lembra muito uma modelagem e é um macacão com um estilo totalmente despojado, né? O tecido dele, gente, é aquela malha mais fria, sabe? É... Esqueci o nome, amiga, desculpa. Mas é, tem elastano, é uma malinha fria, o valor dele, vamos ver agora, R$159,90, mas o grande ponto dele, acho que foram esses botões, esses botões grandes, assim, e usar ele todo fechado, deixa ele com um estilo, assim, muito diferente, gente. Eu acho, inclusive, que apesar dele ser uma peça que traz um ar, assim, mais despojado, mais esporte, talvez, é... Se você colocar com salto, você consegue ter um look, assim, bem fashion, sabe? Aquela peça que dá pra ser bastante versátil, tem bolsinhos laterais e vestiu muito bem, me senti muito confortável, é uma peça, assim, que eu dou nota 10. É... Então, se você tiver de olho nele, fique sabendo que ele vestiu muito bem, é aquele tipo de peça que você experimenta e você dá zero defeitos, sabe? Em questão de modelagem, de conforto e tudo mais. Tá na minha lista de favoritos, viu? Já falo logo pra vocês, eu vou esperar a promoção, amiga, que o negócio não tá fácil não, viu? Mas, enfim, chegamos ao fim, eu fico por aqui, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês os looks que eu mais gostei desse vídeo. Faça o mesmo, deixem nos comentários quais foram os looks que vocês mais gostaram, tá bom? Amei esse conjunto, amei a combinação da calça jeans com a camisa desse conjunto, mas no próximo look eu deixei a calça jeans com a blusinha preta que eu gostei bastante também. Mas fica aí, né, pra vocês saberem que eu gostei também de todas as combinações, na verdade, com a calça jeans. E é isso, amiga, fico por aqui, tá bom? Espero muito que tenham gostado, não esquece de avaliar o vídeo pra sua amiga que é super importante, tá bom? Nos vemos no próximo, desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa, né? Afinal de contas, esse vídeo tá entrando hoje, segunda-feira, amiga, eu tô quase falando ao vivo aqui com vocês. E é isso, tá bom? Um beijão grande pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.